Fala galera, então estou apresentando para vocês a Automotiva Tintas, que é a nossa patrocinadora. Essa aqui é a máquina Spray Color da Sheryl Williams. É a máquina que coloca a tinta automotiva dentro do spray. Não só a tinta, mas verniz também, engarrafado aqui em alta pressão. Ok pessoal, então, todo o material preparado aqui na Automotiva Tintas. Esses são os sprays do meu carro, que eu usei vários deles aí. Se você quiser saber mais sobre o projeto do Focus, como eu pintei meu carro todo com spray, tem outros vídeos aqui no canal, acompanha aí a descrição. Beleza pessoal? E não fique de fora aí no nosso canal. Então, se você é interessado no projeto, de como pintar o seu carro você mesmo, veja as informações, os vídeos que nós já gravamos aí. Então, Automotiva Tintas, para fornecer o material para vocês, então se inscreva no canal e deixe seu joinha. Um abraço!